Olá, bem-vindos a nossa segunda aula de dicas para voltar troco ao cliente. Hoje nós vamos continuar trazendo várias dicas agora com valores maiores para te ajudar a nunca mais errar na hora que você for passar troco para o teu cliente durante a operação de caixa, ok? Então vamos deixar de enrolação que essa aula está muito boa e vem com o Jay. Já estamos de volta e antes de começar com essa aula propriamente dita, eu gostaria de te pedir para se inscrever nesse canal, nesse som vermelho aqui embaixo, deixa aquele like, isso ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho. E se você puder ajudar aí o nosso canal, deixa uma ajuda aí nesse coraçãozinho que tem aí, ajuda isso aí, nosso canal, para que a gente possa adquirir equipamentos melhores e trazer cada vez aulas melhores para vocês aqui, ok? Então vamos lá começar com essa aula, vamos lá. Novamente apertando o F3 para poder abrir o nosso estoque, né? Vamos lá, começando com o nosso estoque. Para selecionar os produtos, vamos selecionar os produtos aqui. Vamos supor que o cliente quer levar uma bolacha, né? Ele quer levar três bolachas, aí você digita aqui a quantidade, aperta Enter para lançar lá na nota. Ele quer levar aqui esse... Vamos botar esse produto que já vem, essa batata aqui, que já vem aqui. Batata cheddar com bacon. Ele quer levar essa bicha aqui. Ele quer levar essa batata cheddar com bacon, só uma mesmo. Tá? Aperta Enter aí. E agora ele quer levar aqui... Vamos supor que ele quer levar... Vamos supor que ele quer levar... Uma barrinha, né? É uma barra. Ele quer levar barra de chocolate. Vamos supor que ele quer levar cinco barras de chocolate. Pronto. Ele quer levar isso aqui. Deu o total de 61 reais e 81 centavos. Aí você vai apertar F5, que é para lançar aqui. É para a gente escolher a forma de pagamento, que será novamente a dinheiro. Vamos supor... Vamos supor... Novamente a dinheiro. Vamos supor aqui, ó. Só supondo, tá? Porque alimentos geralmente não tem desconto, mas só para a gente brincar um pouquinho aqui. Vai ter um descontinho aí. Ele vai ter um desconto, né? Vamos supor que vai ter... Pode colocar aqui. Você pode colocar o desconto de dinheiro. Vamos supor que ele vai ter... Um desconto... Vamos supor de... R$1,30. Vamos supor... Ele vai ter um desconto de 2,10% aqui. Beleza. Aí você bota salvar. Aí o 61 ficou R$60,51. Vai ser a dinheiro. Tá? Tá bom? E ele vai te entregar aqui, ó. Você está vendo aqui, R$60,51. Ele te entrega R$100,00. Uma cédula de R$100,00. O troco deu R$39,49. Beleza. A pergunta de novo que eu te faço. Quanto é que você vai ter que entregar para o teu cliente aqui? Claro que ficou fácil, né? Você vai ter que entregar R$0,50. Você vai entregar R$39,50. Nessa hora, como aqui vai dar um valor redondo nos centavos, você pode começar o inverso. No lugar de você pegar as cédulas maiores, você começa já com as menores. Pega os R$0,50. Depois pega os R$9,00. E depois pega os R$30,00. Que é mais fácil. E é mais difícil você errar, né? Você pode pegar até uma cédula de R$20,00 e uma de R$10,00. Para dificultar ainda mais que você venha a errar. No lugar de você pegar R$3,00 de R$10,00. Porque pode acontecer de você pegar uma a mais. Não pega R$4,00 de R$10,00. Então, pega uma de R$20,00. Uma de R$10,00. E depois você vai pegar os R$9,00 e os R$0,50. E finaliza a venda. No F7. No caso aqui, o programa aqui é F7. Chegou até aqui. Acha que a operação de caixa é para você. E você vai conseguir ser um ótimo profissional. Então, eu te recomendo clicar no segundo link aqui na descrição. O primeiro link vai ser do site. Para você poder cadastrar o teu produto. Para você poder cadastrar e já ir praticando. E o segundo link eu vou deixar aqui. Para você baixar um e-book inteiramente grátis. Que vai te ajudar a entender muita coisa a respeito da operação. E o terceiro link é para quem já quer realmente ser um operador de caixa. Eu vou deixar aqui o melhor curso online. Para você estar aí se capacitando. E conseguir a tua vaga em até 15 dias. É isso mesmo. Então, se você quer saber mais. É só visitar os links aqui na descrição. Ok? Pronto. Assim que finalizar. Vai abrir o cupom. Para você gerar o cupom fiscal para o cliente. Aí você vai imprimir a via dele. A via da loja e tal. E fecha aqui. Pronto. Aí o caixa vai estar livre novamente. Para a gente poder fazer outra operação. Agora vamos colocar aqui. Um valor bem. Um pouquinho maior. Para você sentir um pouco. Vamos agora colocar um valor mais quebrado. Para tentar dificultar aqui. Tá bom? Vamos. Colocar aqui. Ele quer levar. Agora. O biscoito. Vamos lá. Vamos calar. Calar. Biscoito. Ele está querendo levar aqui. Quantidade de 4 biscoitos. Aqui. Bota a quantidade. Lança lá na nota. E agora ele quer levar. Vamos supor que ele quer levar esse aqui. Não. Esse aqui que já vem aqui. Já vem aqui. Não sei o que é esse aqui. Ele deve ser aqui. Alabama. Bacon duplo. Pronto. Ele quer levar esse daí. Vamos supor que ele quer levar aqui. A bolacha. Ele quer levar. 4 também. 4 bolachas. Salgadinho. Vamos supor que ele quer levar. Está levando. Ele está fazendo uma compra. Ele está fazendo a. A feira dele aqui. E tal. Chocolate também. Vai levar uma barra de. Algumas barras de chocolate. Vamos supor que ele vai levar. 10 barras de chocolate. Pronto. É isso mesmo. Aí deu 93 reais. E 81 centavos. Aí você aperta. O F5. Para escolher a forma de pagamento. O A. Criar dinheiro. Beleza. 93 reais. E 81 centavos. Vamos supor que ele entregou agora. A nova cédula de 200 reais. E você aperta. O enter. Para poder calcular o troco. Aí deu. 106 reais. E 19 centavos. Né. Continuou um pouco fácil aqui. Você vai entregar 20 centavos ao cliente. Vai pegar uma cédula de 100. Se tiver. E entregar os 6 reais. Ficou até fácil aqui. De você. Poder calcular. Este valor aí. Tá. Vamos fazer mais uma venda aqui. O problema é. Com você. Na hora que você estiver. Efetuando a venda. Tem que manter. Os pilares. Da organização. Agilidade. E do foco. Tem que ter foco. Se não. Se não tiver foco. Vai cometer erros. Vai passar valores errados. Vai passar troco errado. O sistema. Ele vai te mostrar. Tudo certinho. Justamente. Para você. Não cometer erros. Ele vai te mostrar. Tudo certo. Quanto é que você tem que entregar. Para o cliente. O problema. Será. Com você. Então. Você tem que estar. Atento. Para não cometer erros. Tá bom. Pronto. No caso aqui. R$27,52. Aí o cliente. Ele te entrega. Uma célula de 50. O troco. Deu R$22,48. Nesse caso aqui. Você vai entregar. R$50. Ao cliente. Também. R$50. Porque está mais próximo. Aí. Vai ter ocasiões. Que você pode colocar. R$45. Mas. É mais aconselhável. Que você entregue. Os R$50. Aí você finaliza aqui. Para gerar o cupom fiscal. Qual é a grande dica. Dessa aula de hoje. O segredo. Está. Está no momento. Que você vai arredondar. Os valores. Quando der. Esses valores quebrados. Você tem que arredondar. Dessa maneira. Que eu te ensinei aqui. Procura sempre arredondar. Um pouco. Sempre arredondar. Para cima. Mas. Quando der. Para arredondar. Para baixo. Arredonda. Porque esses centavos. Que vai sobrando. No decorrer do dia. Vai te ajudar. Você realizar. Um fechamento de caixa. Perfeito. E com isso. Você vai conseguir. Fechar o teu caixa. E com isso. Você vai conseguir. Pegar mais confiança. Na operação de caixa. E essa parte. De voltar a troco. Você vai. Começa. Você vai superar. E nunca mais. Vai ter pavor. Na hora que for. Passar troco. Ao cliente. Lembrando. Sempre. Olha para o monitor. Para que você. Não venha cometer erro. Na hora que você. Está pegando. Os valores. Vai sempre. Dando uma espinhadinha. No monitor. Olha para o cliente. Olha para o dinheiro. Que você está tirando. Do caixa. Para que você. Não venha se confundir. 20 com 50. 100 com 2. Tem que tomar cuidado. Por isso. Nas gavetas. É tudo separadinho. Então. Você já olha. Onde é que está ali. Separado. Onde é que fica os 50. Onde é que fica os 20. Para que você. Não venha cometer erros. Organize o caixa. Da tua maneira. Que isso vai te ajudar. Ok? Então. Se você gostou. Se inscreve no canal. Deixa no like. Compartilha. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.